E voltamos com mais Anavald, vamo lá. No episódio passado a gente fez a... o Brooklyn, né? O negócio lá dos artistas lá. Ó, louco. Sim, mas... é ainda estranho. A Kei Kei... Como assim? A Kei Kei tá na frente do alvo, a mulher não consegue treinar. Eu lembro de tantos grandes barros em Brooklyn. Estou muito feliz que você não me levou na noite. De qualquer forma, o que está acontecendo? Ahn... Nós encontramos um fantasma na nossa última missão. Sim, Eli me disse tudo sobre isso. Kei Kei e eu vamos cuidar disso. Com tudo que você descobriu, nós devemos poder lidar com isso solo. Então, obrigado. Ahn... o que está acontecendo aqui? Oh, Kei Kei está só brincando com Vicky. É tudo. Eu ia parar ela, mas não é como eu puder que Kei Kei faça nada. Além disso, é bom ver Kei Kei brincar com alguém para uma mudança. Ahn... Alguma coisa sobre a última missão? Eu acho que nós fizemos uma boa chamada com o Stan. Talvez talvez não seja o certo. Eu... Sei o que é a adição. Às vezes você não está nem consciente do dano que você está fazendo, até que é muito tarde. Se o Stan Bates for a ajuda que ele precisa, talvez ele vai estar bem. Talvez. De qualquer forma, o que está feito, é feito. Se a gente fez o errado chamada, nós vamos tentar fazer o certo. Tá bom. Beleza, eu vou conversar depois. Então, os muses existem e eles podem matar pessoas. Eu vejo por que a Mandana sempre estava treinando tão difícil. Falando da Mandana, ela está meio que tomando uma descanso hoje. Ela está no estudo, então nós estamos dando ela espaço. De qualquer forma, o que está acontecendo? Ahn... Sobre a última missão, Vicky. É uma dificuldade, certo? É Stan guilty of keeping a lethal weapon, if the weapon is literally a part of him. I suppose letting him go felt right, but was it actually right? Eh, whatever. We made a call. Whatever happens, happens. Ahn... O que está acontecendo com ela? Oh, a Mandana disse que eu poderia usar esse objetivo para a prática. Eu estava pensando em todos os caras ruins que nós vimos até agora. Eu pensei que eu deveria arrastar. O treinamento aqui seria mais fácil do que os rangers que eu geralmente vou. Tem muito de policiais me perguntando perguntas awkwardas. Claro que eles também têm mais filhos de gosso que me tentam psychar. Então, você sabe, 6 a 1. Ok, vejo você depois. Vamos falar com o Eli. O Eli está sempre estudando essas paradas, né? Vamos falar com ele. Ahn... Então o Aldin era parecido com ele, né? Se parecer com o Aldin te incomoda, você pode se disfarçar, não é? Pintar o cabelo. Ahn... Mandana está bem? Sobre a última missão. Vambora. Caramba. Vou falar com a Mandana, tadinha. A gente não falou com ela depois que o pai dela morreu, né? Não chegou a falar. Ahn, você se acordou. Eli me disse muito sobre o que transpirou na noite. O seu encontro com a força criativa me parecia... Háraim. Eu me pergunto o que eu teria visto lá. Talvez seja para o melhor que eu não sei. Então, como é que você está? Eu admito que isso foi... difícil. Mas eu estou a gestão. A procura desse demônio ajuda. Eli me disse que isso se torna mais fácil. Mas nunca se torna mais melhor. Talvez ele pensava que isso era reassurante. Ahn... Sobre a última missão. Eu não estava presente. Mas, de conta de Eli's de Stan Bates, ele apareceu a falar a verdade sobre não o que quer dizer que causar mal. Mas, as convicções significam nada sem a ação para lhe derrubá-los. Assim, o Stan Bates tem sido... pergadado nesse sentido. Eu só posso esperar que ele prove o que o outro lado. É, tomara que o cara se prove ser uma pessoa boa, né? Vamos começar a reunião. Ahn... Então nos conte. É, sim. O que estamos lidando aqui? Você disse ontem que isso tinha algo a ver com o conhecimento? Sim. Quanto literalmente. Dos pontos que eu consegui pegar, o nome Melcaressa é synonymous com o conhecimento. O que isso significa? Ela... sabe coisas? Que tipo de coisas? Ela sabia sobre Galine e como libertá-la. Verdade. Ela sabia apenas onde iria atingir e quem iria atingir contra. De novo e de novo. Só uma criatura com imensas reservas de conhecimento poderia acelerar isso. Então Melcaressa, será que ela é um espírito do conhecimento? Com uma dimensão de bolso? Eu não sei. Eu só encontrei contas de pessoas que usavam Melcaressa para informação. Nada sobre Melcaressa em si mesmo. Eu acho que quando a gente encontra, a gente pode perguntar. Então ela literalmente conhece tudo? Parece que ela é tão esperta como ela se deixou ser exorcizada. Será que ela sabia que ela ia ser exorcizada mesmo? Então como paramos ela? Eu não sei realmente. Nos textos que eu li, ninguém nunca mencionou ser exorciado por Melcaressa. Eles apenas... falaram com ela. Falaram com ela? Sim. Eles suminaram e depois perguntaram perguntas. Normalmente sobre magia escura ou como derrotar um inimigo. E eles tinham que pagar em sangue. Muitas vezes. Muitas pessoas morreriam cada vez. Mas Melcaressa sempre era correta. Ninguém nunca foi possuído por ela antes. Antes de mim, no caso. Eu não disse isso. Eu disse que não havia um recorde disso. Então, talvez você não seja a primeira. Hum... Temos mais duas vizinhanças pra checar. Sim. Temos um caminho para seguir. Não deveríamos ter mais tempo. Estamos prontos para sair quando você está. Então... Acabou a reunião. Sim. Acabou a reunião. Caramba. Vamos falar o seguinte. Vamos lá naquele lugar onde tinha um demônio? Lá em... Ué, não tem como eu ir? Não tem como eu voltar no lugar. Chinatown, Wall Street. Não tem como voltar, velho. Tá bom. Vamos estar levando a Mandana e o cara em Chinatown, então. Vambora. Olha lá, Chinatown. Eu queria estar levando ela. Olha lá. Ele sentiu o cheiro de comida e ela de lixo. Eu queria levar ele lá no espírito que a gente encontrou no episódio passado. Eu queria levar ele lá no espírito que a gente encontrou no episódio passado. Eee, uma lembrança. Caramba, eu... Caramba, eu comi aqui. Ah... Se você gosta de algo, solta ele. Ah, isso foi isso? Hum... Eu acho que eu comi aqui. A comida aqui deve ter feito uma impressão para o seu cérebro lembrar. Nós sabemos que o demônio estava aqui. Isso é algo. E aí, algo sempre é melhor do que nada. Talvez. Mas depende completamente do que aquele algo é. Beleza. O demônio comeu aqui. Bom, eu tô com fome. Vamos lá. Vamos lá. Tô com fome na vida real também. Lanterna, pilar... Deixar os dentes todos soltos do bicho. Vamos ver esse outro aqui. Soltei todos os dentes do uragão. Lanterna, não faz nada. Parece que tá trancado, né? É, eu não sei abrir isso aqui. Vamos dar... Vamos vir pra cá. Depois eu volto aqui. Vamos falar com a mandana. Informação sobre chá natal. Ah, família de naiads? Caramba, mano. Desculpe sobre os seus amigos. Isso é apreciado. Mas eu não abro o mal à cidade por o que aconteceu. O tempo sempre nos põe. Você ouve se mova com ela ou se rompe. Minos velhos amigos escolheram se rompe. Na sua visão, você estava pegando um pedaço de papel. Na sua visão, sim. Eu tava com um pedaço de papel na mão, né? Será que aqui dentro tem alguma coisa? Vamos falar com essa mulher aqui. Ah, alguma coisa estranha acontecendo na área? Ah... O que aconteceu no Dragontree Restaurant? Quem não? Não é exatamente um segredo. O copo que morreu, o lugar foi derrubado à morte. Por um filho. Um filho? É louco, né? O Dragontree tem estado por 60 anos. Agora isso acontece. Desculpa. O seu pedaço de papel foi meio incrível. Há alguma coisa que você pode nos dizer? Ah, por que você está perguntando? Nós estamos investigando o que aconteceu. Com a sua autoridade? A nossa própria. Desculpa. O caso está fechado, por conta que os policiais estão preocupados. Ahn... Tem certeza que não pode nos dizer nada do que aconteceu no restaurante? Como eu disse, o caso está fechado. Por conta que o departamento está preocupado, não há nada a dizer. Ok, então... Os donos do restaurante foram mortos pela própria criança, né? Sim, até a próxima. Então vamos embora daqui. Brancado. O exito é da outra forma. Beleza, não tem nada aqui. Vamos embora. Pra cá acho que não tem absolutamente nada. Pra cima. Eu vou ter que buscar... Vou ter que buscar a ordem certa de apertar os dentinhos ali, né? O que tem aqui pra pegar? Vamos entrar aqui dentro. Ah, um ticket. É o meu loto. Ah, peraí. Então, número de aposta? Loteria? Ei, vocês precisam de algo? Ahn... Só dando uma olhada. Ei, o look é livre. Você quer fazer algo mais? Eu estou aqui. Ahn... Você vende tickets de loteria? Como eles dizem, pode ser você. Se você quiser dar uma olhada, deixe-me saber. Eu conheço muitos atletas que perderam suas salvações de vida no loto. Temos que ser cuidadoso dessa coisa. Ei, cara. Eu ouço você. Se eu ver alguém com um problema obvio, eu os envio ao seu caminho. Isso... Isso é bom de você. Mas isso significa que eles vão ir para onde mais. Não todas as vezes. Não, você está certo. Não todas as vezes. Beleza. Você manda nesse lugar? É, esse negócio de aposta que o chinês estava falando aqui com o Logan, né? Aposta é um vício fudido, né? Você manda nesse lugar? Kind of. É a minha casa de pai, tecnicamente. Eu fico em algumas vezes. Claro, ele está empurrando 70% esses dias, então é mais tarde do que já era. Doug Wang. Prazer em conhecê-los. Sim. Por quê? Você sabe o que aconteceu lá? Hum... Sim, foi há três meses atrás. Vocês estão com a polícia? Porque eu já estive com a polícia por eles, tipo, uma dozinha de vezes. Nós não somos a polícia. Nós estamos aqui em... ... uma outra capacidade. Nós queremos descobrir o que realmente aconteceu aqui. Hum... Eu sabia. Eu sabia. Eu não sabia. O que aconteceu lá? O que aconteceu lá? Eles disseram que o Kevin Huang matou seus pais. Eles mataram, eu acho. Isso é o que eles estão dizendo, mas eu nunca acreditava. E por que isso? Porque eu conheço o Kevin. Eu conheço a sua família. Ele não fazia nada, então... Ele simplesmente não fazia isso. Hum... Você conhece a família do Kevin? Bem, sim. Os Huangs corrigiram o restaurante do Dragontree. Ou... Hum... O que aconteceu? Eu quero dizer... As nossas famílias fizeram o negócio juntos por, tipo, 50 anos. O Sr. Huang comprou todos os ingredientes raros de nós. Eu não quero brincar, mas... Você é a razão por que o restaurante foi tão popular. Mas eu praticamente cresci com o Kevin. Ele não poderia fazer isso. Eu não acredito nisso, mas eu não acredito nisso agora. Hum... O que... O que você acha? O que... O que faz você pensar que o Kevin não fez aquilo? Ok, vejo você por aí. É. Eu não acho que o moleque... O moleque que adora os pais mataria os próprios pais, né? Vamos ver um ticket aqui. Hum... Será que esse é o ticket que eu usei? 18 0501 12 12 25. Já esteve nessa área, Logan? Essa área? Meu Deus. Na última vez que eu estava aqui, eu só me abriu. Eu me encontrei por aqui. Estou perdido. Vou para lugares onde ninguém falava inglês. Isso é uma ótima coisa sobre esse neighborhood. Vá longe demais e você pode pensar que você está em outro país. Acabou que encontrei um templo com um templo no vaso. Eu não entendi uma palavra de isso, mas não importa. Para esses 90 minutos, eu não ia beber. E isso foi o suficiente. Hum... Alguma ideia do que fazer? Se esse Kevin matasse alguém, ele não deixava e ele vai atrás. Ou seja, não ainda. É, não tem nenhum fantasma, né? Vamos ver se... Deixa eu falar com esse maluco aqui. Uh-huh. Oi, sou o Bezenga. Uh-huh. Nice to meet you, I guess. Now, do you mind? I'm trying to eat here. Noite ruim pra comer aqui fora. Yeah, but I can't smoke inside, so... What am I gonna do? Uh, a comida aqui é boa? Uh, the food's okay. I mostly come for a wing. Ele vem pela asa. Look, look. She's a good company. You see what I mean? She's kept this place going for 30 years. I think she must be going somewhere, right? You're just saying that because I let you smoke. Yeah, that too. Haha, ele tá sendo legal com ela porque ele deixou ela fumar. Uh, você sabe o que aconteceu no restaurante? I don't know much. It wasn't my case. Your case? Ah, é da polícia? So, you are a police officer? Huh. Yeah, you got me. Detectives Sam Durkin, Midtown South. So, you must know what happened there. Nothing I can tell you. It wasn't my case. So, it wasn't my problem. Tem certeza que não pode me dizer nada. Like I said, not my case. Ah, ele não tá nem aí, mano. Você sabe algo sobre o garoto Kevin Horn? Not much. I know he's locked up in the tomb for killing his parents. From what I hear, the case is open and shut. Hmm, então ele tá lá na tumba. Ele tá lá naquela prisão, moleque, que matou os pais. Onde a gente teve. Onde a gente teve. Onde você quiser. Eu vou estar com você. Ah, não estamos aqui pra comer. So, o que? Se você quiser perder meu tempo, ele está morto. É um país livre. Ah, velha tá puta. Essa comida parece incrível. Você vai olhar ou você vai comer algo? Eu ouvi que você tem um ser da saúde. Ah, julgaram o lugar dela ruim. Aqueles caras pensam que sabem tudo. Eu já estive aqui há 20 anos. Ninguém morreu ainda. Ninguém já conhece. Esse cara acha que ele é tão engraçado. Se você morre aqui, é porque eu te engordi. Ah, o que aquele ticket de loteria tá fazendo ali? Eu ganhei a loteria. Não é grande problema. Não é grande problema? Isso salvou sua a**. Eu vou cair sua a**. Clique-se. Eu tinha alguns mortos. Eu descobri o que é que é. Então eu comprei um ticket. Quanto dinheiro você ganhou? 50 mil. Isso foi... Ninguém. Você quer ganhar algo ou o que? Você não gosta de ter falado sobre vencer a loteria, não é? Sabe alguma coisa sobre o restaurante na esquina? O que aconteceu? Ok. Ok. Ninguém quer falar, não é? Ninguém quer falar. Bom. O que sobrou pra gente fazer? Provavelmente visitar aquele lugar chamado Atumba, né? No restaurante não tem como entrar ainda. Eu nem sei como é que faz pra... Pra abrir o lugar. Vamos ver se eu consigo... Falar alguma coisa com esse cara aqui. Não. Vamos entrar aqui. Vamos falar com a mulher. E aí, o Kevin Huang está aqui? Sim, ele está aqui. Podemos falar com ele? Vocês estão na lista de visitantes aprovados? Eu não acredito. O Kevin está... Olha, eu não sei todos os detalhes, mas os seus filhos dizem que ele está sob observação especial por causa de problemas psicológicos. Os seus visitantes estão muito monitorados. Você precisa estar na lista de visitantes aprovados antes de você ver ele. Desculpe. Tá bom. Como a gente consegue ser aprovado pra ver ele? Ah, eu vou fazer um pedido, mas onde eu faço? Como é que eu faço pra fazer um pedido pra ver esse moleque? Eu preciso falar com ele. É, a gente tem que procurar aquele papel que desapareceu agora, né? Então você nunca trabalhou com um pedido como eu antes. Isso é verdade. Nós decidimos há muito tempo que o pedido de pedido permaneceu com o mundo mundano. Mundano? Você se chama o que eu faço? Você lidou com a morte. A morte é uma extensão natural do mundo mundano. Um dragão desdentado, um dragão desdentado. Eu acho que eu vou precisar, sabe de quê? Daquela habilidade de ler o fogo do... Do Eli. Ah, não dá pra sair, não? Não vou poder chamar o Eli, não. Beleza, eu vou ter que procurar o papel que sumiu. Não tem nada a ver isso aqui, né? Esse papel aqui, pelo menos. Ah, tem mais diálogo com esse cara aqui. Gostaríamos de falar com o Kevin Huang. Então, vá e falar com ele. Isso não é possível atualmente. Nós precisamos de autorização especial. Então, vá para ele. O processo de pedido só leva um pouco de meses. A necessidade é bastante urgente, e a nossa solicita pode ser rejeitada. O que você quer que eu faça? Só te dê autorização aqui e agora? Eu não sei que vocês, galera. Se você me dá um bom motivo por que você precisa ver o filho, então eu não posso ajudar. A cozinheira realmente ganhou o bilhete na loteria? Nós realmente precisamos falar com o Kevin Huang. Eu não tenho uma boa razão pra você, cara. Não posso te falar. Eu não posso te falar que eu caço... Que eu caço monstros, tá ligado? Hum... Esse cara não fala mais nada. Com quem a gente vai falar pra entrar aqui? Não, mano. Eu preciso ser aprovado pra falar com o moleque. Será que tem que resolver algum puzzle aqui? Eu não tenho... Eu não... Eu vou ter que descobrir como que resolve esse negócio do dente aqui, né? Parece que um dragão é... Um dragão é meio que mais banguela que o outro. Beleza. Não tem muito o que fazer. Sem a... Sem resolver a questão do... Do papel que sumiu, né? Vamos ter que procurar o papel. Não adianta. Você quer? 1, 8, 0, 5, 0, 1, 12, 12, 25. O que seria esse ticket? Pra que ele serviria? Será que há alguma coisa no dente da estátua? Não adianta. Não adianta. Não adianta. O que é isso? Parece que tem uma lanterna meio zoada aqui, ó Muito alto Vem cá, Mandana Pai, por que que eu não consigo chegar aqui, Mandana? Por que que eu não consigo fazer a Mandana? Opa, ela consegue Olha lá É o papel, cara O ticket 23-01-04-10-05-20 Vamos lá no cara lá que vende tickets, de aposta Ele vai, ele vai achar alguma coisa pra gente Não é aqui não Caralho, eu nunca ia imaginar que a Mandana tem que pegar aquilo ali Ah, porra Qual que é o meu? Mostrar pro cara Ah, quem comprou esse ticket? Sure I can do that The paper looks a bit weather-worn But the barcode should work Huh? That's impossible No way Here, take it back Is there a problem? No, but Kevin Wong Bought this ticket Kevin Wong What the fuck Back at ya Hey I'm hoping that ticket you got as a loser Nothing kicks up We'll be Kevin Wong Comprou esse ticket Deixa eu mostrar pra esse maluco aqui Aham E a velha aqui Caralho, a velha tá puta Tá, eu vou Eu vou mostrar pra policial, né Que o Kevin Wong Comprou o ticket Talvez ela tenha algum diálogo Puta merda Pera aí Caralho, a mulher não fala nada Cara, o que ficou faltando aqui então Tem que fazer alguma coisa nesse lugar aqui Tem que fazer algo nessas paredes aqui Nesses dentinhos aqui, vamos ver Ah, não tem como ler Talvez dê pra voltar com outro personagem agora aqui Não, não dá Vou continuar procurando aqui, mano Os números não batem aqui Hum Bateu com os números daqui É um brilhante vencedor Hmm, tecnicamente eu comprei o ticket Então eu ganhei Se nós estivéssemos técnicos, você não realmente comprei o ticket Mas nós estamos fazendo muitas assunções Nós precisamos aprender por que esse ticket foi comprei no primeiro lugar Ah, tá bom Hey Ah, checa esse ticket pra mim É um ticket vencedor Por real? É a verdade Mas isso é o ticket Kevin, certo? Eu quero dizer, eu chequei o sistema Ele definitivamente comprei Isso também é a verdade Certo O ticket é registrado para Kevin, não você Então não pense nem mesmo em gastar Não se preocupe, mano As pernas que eu estou preocupado O ticket é um pedaço Hum, ok, então Ah, então Kevin ganhou, então matou os pais Não faz sentido nenhum Quem o diabo faz isso? Ganhar a loteria e então cometer um suicídio? Isso é louco Eu já vi louco Acredite-me Não importa Eu sabia O Kevin é inocente O que vocês estão fazendo, continue fazendo Volte a você Tá bom E agora, mano? Será que o policial fala alguma coisa com a gente? Hum, sabia que Kevin tinha ganho na loteria? Ele tinha ganho, né? Sim Ele ganhou 50 mil dólares Isso não é chump-changer Eu vou dizer assim É verdade Ele ganha dinheiro de ganho e então cometer um suicídio Por quê? Eu não vejo o que isso tem que fazer com o que eu Isso é uma nova evidência Nós precisamos perguntar o Kevin Huang sobre isso O que? Não há um o que aqui Não há nem um meme Esse não é meu caso O caso está fechado Ele ganhando a loteria não tem que fazer com nada Desculpa, eu não posso te ajudar Caralho, o cara não ajuda Duas pessoas da vizinhança ganhando na loteria Você quer dizer, wing e Kevin? Eu quero ver o problema aqui E eu acredito que isso me preocupa com você E eu acredito que você tem que fazer com você O que eu acredito É que você deve ir embora Quando você estiver ahead Olha, nós não temos mais problemas Estamos aqui para ajudar Help? Eu não fiz nada errado Você está dizendo a verdade Ninguém conhece que o Kevin comprou aquele ticket de loteria? Só o Doug Wang sabe Caralho, mas eu acho que não importa quem sabe Você veio à conclusão Alguém vai também Sem dúvida Seria melhor Se tivéssemos ao baixo do mistério Antes que isso aconteça E você pode fazer isso Por falar com o Kevin? Nós podemos tentar O policial safado é esse, hein? Nada é mais simples, não é? Ok, eu vou chamar as tumbas Dê-lhes que você está claro para falar com o Kevin Mas se você blabar para a presa Ou para a loteria Ou para qualquer um Nós não vamos falar para ninguém E essa é a verdade Ok, agora sai daqui Tá, vamos falar com o pessoal da tumba lá Ele deixou Vamos falar com o Kevin Podemos falar com ele É agora, mano Vamos saber a verdade Ele me reconheceu Tem algo errado Eu acho que você Eu acho que você Você me conhece Você está brincando, certo? Eu não acredito nisso O Oficial Chan É ele É ele O que eu te contei O cara que matou meus pais Ih, caramba Eu matei seus pais? É a sua culpa Isso é tudo É a sua culpa Eu não posso Puxa ela Puxa ela Puxa? O dragão Kevin, calma Você prometeu Esse é o que Investigue ele O dragão Precisa ser colocado Certo Isso é suficiente Você não entende Puxa ele, Kevin Isso não é over Caramba O dragão precisa ser colocado Para descansar Ok, ele está descansando Você viu o que eu estava dizendo Dragões Por que Deus Pode me falar mais Sobre o assassinato Só o que estava no reporte Isso aconteceu depois de horas Um ator de barriga Então eles chamaram os policiais Eles encontram o Sr. e a Mrs. Wong morto no chão do restaurante Filho no ponto-blank Kevin estava estando no corno Tendo uma arma E mutuando para ele As bolhas encontradas No corpo Me contaram a arma Kevin nem resistiu Quando ele o arrestou Se ele fosse inocente Você acha que ele teria Dado algo no tempo E é tudo que você tem? E é tudo que eu tenho Além de seus efeitos Kevin é inocente Ou podemos ver As coisas Pessoais dele Bem, não havia muito De acordo com o seu filo Ele só tinha o seu boleto Não tem dinheiro dentro Só um cartão de crédito Que nós temos em lock-up Oh, e alguns papéis Estão fechados em lá também Parece que nada Mas nós os examinamos De acordo com o procedimento E tudo Podemos ver? Eu quero dizer Eu acho que é É só uma receita E um monte de burro O dragão de jade Reza cinco vezes Come seis peixes E Molha dois Dois campos O dragão da pérola Reza oito vezes Come cinco peixes E molha E bebe água Uma vez só Seria isso? O dragão rubi Reza sete vezes Come três peixes E bebe água Seis vezes Do dragão safira Reza três vezes Come dois peixes E Debe água nove vezes Smiling fruit grocery Ah Pera aí O que você acha Que a história do dragão Significa? Se eu sei Parece que é algum tipo De problema de matéria O original Foi moldado em sua boleta O que significa Kevin não nos diz Kevin parou no dog one É Só um pouco de dia Antes das mortes Deu lugar Ele usou o cartão de crédito Para comprar alguma coisa Mas todo mundo Apenas a compra Nesse lugar Não é como Significa nada Kevin é inocente Trillie Eu realmente acho que ele é inocente Beleza O problema do dente do dragão O problema do dente do dragão Eu não vou resolver agora não Vou atrás desse cara Primeiro Ei Você Apenas a você Ah Maluco Isso aqui Isso aqui Eu tenho que resolver Eu tenho que resolver essa merda De negócio de dragão Aqui Vamos tentar ver o puzzle Lá na estátua Vamos lá Esse é o dragão de jade O verde O dragão de jade Reza cinco vezes Come seis Beleza Espera aí Vamos lá Um Dois Três Quatro Cinco Como é que era a parada Eu acho que isso não tem nada a ver Mano É um puzzle bem joado Isso aqui Aê Abriu mano Eu demorei pra quebrar a cabeça aqui Ó Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Depois cinco Depois seis Tem que tá na ordem Quebra a cabeça aqui Tá Da ordem que o dragão Come e tudo mais Vamos entrar O outro branco também Só fazer na ordem Essa foi a cena do assassinato Não tem fantasmas aqui Uma xícara de Uma xícara de chá vazia E agora Vamos dar uma olhada no prédio Uma fita Eu quero ver o que tem ali Caralho Isso é da frente A mandana Tá na frente Aê Tem uma fita ali Agora dá pra pegar Uma fita vermelha O que que eu faço Com isso O que que tem na panela Nada Nada acontece Não tem gás aqui É a família É a família vivia em cima Melquerissa Não consigo pensar em nada Não consigo pensar em nada Tem um papel aqui Pagamento Suprimento Eletricidade Eletricidade Bruta Rapaz Vamos ver Esse era o quarto de quem? Um bilhete Kevin Antes de você Antes que você comece Acha aquela erva Que eu pedi pra você E compre do Doug Vá até a cozinha E faça um chá Vai ajudar você a dormir E abra sua mente Pro que virá E lembre-se Quando o vencedor For anunciado Coloque de volta Coloque ela de volta Durma bem Eu te amo Pai Faça a cama Na manhã Faça a cama Durante a manhã Pra sua mãe Não te matar Ok Não nos matar Tá Então o Kevin Era um bom filho O pai era legal Com ele Não encontrei nada É Não encontrei nada Na cama do moleque Não Na porta não Tem uma bancada Uma sacada ali Dá pra ver a cidade Legal E aí Ahn Não tem nada Aqui fora É só uma Visão Bonita Da cidade Ahn Tem alguma coisa aqui Não Vamos pro outro cômodo Primeiro Depois a gente vem aqui As ervas Vamos ter que fazer O tal do chá Que estranho Então eles plantavam Eles plantavam A própria comida Caramba 1926 35 50 80 94 Que que é isso 2006 Winloo Ok A cozinheira Tem algo Pra falar Pra gente O que que tem Nessa janela Aqui Hum Parece que tinha Uma fita vermelha Em volta da árvore Vamos ver Rapaz Vamos ter que descer Então Não tem o que fazer Aqui Vamos falar Com a cozinheira Talvez ela tenha Algo pra dizer Pra nós Ouve aqui no livro Deixa eu ver Ah não tem nada Não tem nada No livro Maldito livro É isso Vamos só sair Vamos lá Na cozinheira Tem esse maluco Ele tá mentindo Uai Vou mostrar pra ele Papel aqui Não tem como provar Pra ele Com esse papel Aqui não Estranho Eu não tenho como Provar pra ele Que o cara Comprou a erva Que não Sem mostrar Eu só tenho Como ver A Só tenho como Ver o que tá escrito Poderia mostrar O bilhete Do cara Pro maluco Ali Mas Aham 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 Deixa eu mostrar Isso aqui Yeah Testar Para algo Nada Vou ter que falar Com a velha Então A velha Vai ter respostas Vimos o seu nome Lá no telhado Dos caras Então Não vai nos dizer Porquê 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 Você está Deflectando Você sabe O que nós perguntamos É algo O que é que é um bá de águia? O que é que é um bá de águia? Eu disse que eu não quero falar sobre isso. Estes caras te preocupam? Sim, eles me preocupam. É a sua culpa, eles me preocupam. Certo, esquece. Idiota. Eu disse que eu não quero falar sobre isso. Eu não quero falar sobre isso. Ela não quer falar sobre isso. Eu estou tentando... Certo. Ah, tá bom. Já ouviu falar de um bá de águia? Um bá de águia? Não, eu nunca ouvi falar sobre isso. Caralho, ninguém vai falar comigo não aqui, mano. Vamos ver com esse cara aqui. Ei, você... O Bananaghost? Alguma tipo de legenda. Uma lenda. Não eu, mas desculpa. Volte a... Vou ter que falar com o moleque. Vou ter que voltar aqui e falar com ele. Só assim. Ahn... Já ouviu falar no bá de águia? Ahn... Já ouviu falar no bá de águia? Ahn... Já ouviu falar no bá de águia? Tá sedado? Porra! Caralho, não vou poder falar com o Kevin não? Ahn... Não sei o que precisamos do Ribbon. Não dá pra vazar ainda, cara. Vou ter que descobrir uma maneira de falar com o Kevin. Ai, 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 ai. Hum... Olha o que encontramos aqui. A gente realmente comprou alguma coisa com aquele cara lá. Agora ele vai ter que falar. O cara vai ter que falar pra gente agora. Vamos procurar sobre esse bá de águia no livro aqui. Ahn... O bá de águia, que significa literalmente fantasma da banana. É descrito como um espírito feminino que vive na árvore da banana. Hum... Em algumas lendas da Malásia, Tailândia e Singapura. As pessoas gananciosas usam bá de águia para conseguir sorte nos números. E vencer bastante... Ganhar bastante dinheiro na loteria. Eles amarram uma fita vermelha em volta da árvore. E a outra nas suas camas. Hum... Então eles acham que um sono bom manda eles para o mundo dos sonhos. Durante o sono, o espírito aparece e oferece vários números. Um em troca de ser libertado. Se a pessoa não cumprir o desejo prometido... Um... De... De... De libertar o fantasma depois da vitória. Ele ou a família deles são amaldiçoados para o resto da vida. Esse espírito... É vinculado a... Os Pontianak. No folclore malayo. Ah, então foi isso que aconteceu, é? Tem que vincular... Tem que fazer isso aqui. Linkar a fitinha aqui. Eu vejo sua intenção, mas o árvore está aberto. Tá, vamos lá... Vamos lá... Primeiro na árvore. Na bananeira lá. Fazer a nossa... Pendurar a fitinha aqui. Aí... Aí, pronto. Tá, eu tenho que amarrar aonde agora? Ahn... Aonde eu amarro essa merda aqui? Ah, tá. Não, peraí. Beleza, depois eu vejo isso aqui. Eu provavelmente vou precisar do... Eu vou precisar do... Da poção para poder fazer isso aqui também, né? Não parece haver nenhum homem morto. Nós vamos... Como é que eu faço aqui? Eu amarro aonde essa merda aqui? Tá, agora eu pego aqui... Eu acho que eu tenho que jogar por aqui, né? Ah, olha só. Joguei pela janela a linha. Agora eu tenho que dropar a linha no quarto do maluco, né? Pronto. Aí no quarto dele eu amarro na cama. Mas eu vou precisar dormir para poder fazer o final, né? Para falar com esse espírito e descobrir o que aconteceu. Vamos ver. Meu irmão, esse jogo quebra a cuca da gente. Pronto. E agora? Espera. O livro específico mencionou uma poção de dormir. Nós devemos tentar descobrir... Precisamos de uma poção para dormir. Eu vou ter que ir lá no... No cara que vendeu para ele a erva e falar com o maluco. Agora ele vai falar comigo. Vamos lá. Você... Dá uma olhada nessa receita aqui. Sim. O Kevin achou alguma coisa e ele usou o cartão do meu pai. O que eu estou procurando aqui? Os dois documentos listam duas quantidades de dinheiro. Oh. Deve ser algum tipo de erro. O Sr. Hwang vai ter que chamar a empresa de cartão de crédito e lhe lhe arrumar isso. Jesus. O que eu estou dizendo? Desculpa. Há um ponto para isso? Ah. Diz a verdade. Você vendeu a erva para Kevin. Diz a verdade. Diz a verdade. Diz a verdade. Você vendeu a erva para Kevin. Diz a verdade. Diz a verdade. Diz a verdade. Diz a verdade. Estão de vocês são policiais, não? Você tem que dizer, se vocês são, é a rule, certo? Não. Diz a verdade. Não é um policiais. Ok, ok. Você me deu. Você me deu. Kevin bought um hibiscus roux para mim. Hibiscus roux. Estou familiar com isso. Hibiscus roux? Não é na qualquer outra. Não é exatamente legal. Você mora um mercado negro. Ah, vai me dar? Tá bom, vou comprar. Água quente? Beleza, tem que misturar com água quente. Água quente? Tem água quente aqui? A velha, né? Essa velha aqui, né? Porque não tem gás lá no restaurante. Tem água quente? Não acredito que eu não sei o que você está fazendo. Eu vi que você comprou algo do Sr. Wayne. Eu vou dizer ao Detetive Durkin o que você tem que colar em seu pocket? Hum? Olhe. Você tem uma copa? Dê-la comigo. Vou dar água quente pra ela. Caramba, obrigado. Pode nos dizer contra o que vamos lutar? Não, não. Eu estou terminada com isso. Eu só quero... Ok, ela não vai me falar. Vamos lá, galera. É a hora da verdade, mano. Eu estou com a água, estou com a... Pronto. Coloquei a erva no copo. Vamos ter que entrar lá dentro do sonho lá e ver o que vai rolar. Maluco. O que será que vai rolar aqui, hein? Será que eu vou ter que escolher entre a vida de alguém e a morte de alguém? Não! Ai... Ah, vamos lá. Eu acredito que nós já fizemos todas as instruções. Você está pronto? Estou pronto. Vamos embora. Eita porra. Estou aqui. Deixou ir na sacada. Ih, fechou. Um dragão? Não, não mais. Eu estou cansada. Você não me deixará restar. E agora você quer mais? Bem, eu refuso. Isso é o meu direito. Eu só quero falar. Falca? O que é bom falar, humano? Você, humano, me dragou do meu esclarecimento. Força-me a garantir um boon. De novo. E de novo. E agora? Você não me deixará dormir. Você me estraga no mundo morto. Ah, mundo morto? Você não pode sentir isso? Isso é um lugar de morto. De metade entre o seu mundo e o meu. Isso me enche. Eu não quero ficar aqui. Por favor, me envia de volta. Ah, você quis dizer que você nos deu uma bênção? Seria os números da loteria? Números. Sempre números. Números que se tornam em ouro. Você me envia quando recebeu o seu prejuízo. Isso é o arraigamento. Me envia de volta. Por favor! Kevin Wong. Onde está Kevin Wong? Ele me chamou aqui. Ele é o único que me envia de volta. Ele deveria ter feito o seu trabalho há meses. Onde está ele? Onde está ele? A prisão. Ele não pode escapar do seu trabalho tão fácil. Ele vai voltar. Ele vai me liberar. Ah, então você tem dado pesadelos ao Kevin. Ele me deixou aqui. Me deixou para sofrer e ir maluco. É só legal que ele compartilhe o prejuízo. É meio que minha culpa que o Kevin foi preso. E isso importa. Por que? Kevin é o único que me envia de volta. Ele é o único que importa. Se Kevin não vier aqui, o que acontece? Eu estou indo maluco aqui. Eu estou se envolvido por coisas mortas. Eu não tenho comido em meses. Ahn... O que eu posso fazer para ajudar? Você é Kevin Wong? Então não. Ah, então... Com o quão faminto você está? Eu estou muito hungry que eu estou considerando um humano vivo. Não tem nada que eu possa fazer? Caramba! Vou sair então. Antes que a minha tosse piore. Ih, não dá para abrir. Você está na terra dos mortos. Você não pode interagir com o mundo físico. Mas parece que talvez o mundo físico possa interagir com você. Eu vou morrer? Ahn... Abre a porta. Ela não tem nada para mim. Quanto você pesa, de qualquer forma? Ela vai me comer. O dragão vai me comer? Eu só quero encontrar o Kevin. O Kevin está perdido para mim. E eu não tenho razão para te confiar ou qualquer humano. E eu estou muito, muito hungry. Ela vai me comer? Alguém me... Alguém me... A KK! A KK me salvou. Você é muito familiar. Você está brincando, certo? Eu sou KK. Duh. Eu estou seguindo vocês por meio que uma semana. A KK me salvou, cara. KK, eu posso te ver. Como que eu volto? 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 Não sei se há um caminho de volta. Pelo menos, não há um caminho de volta para mim. Talvez seja diferente para você. O que aconteceu? Depois que você se sentiu, os gatos começaram a aparecer em todos os lugares. Eles foram loucos. Eles foram fechados e tudo. As tables começaram a mexer, as cerdas começaram a voar. Isso foi meio legal. Mas o Logan e eu fomos para o trabalho. Nós conseguimos ele se calmar, finalmente. Mas ainda, o que está acontecendo aqui, os gatos não gostam. Hum, cadê o Logan agora? Ele está fora na sala. A porta se solucou enquanto você dorme. Está solitada. Até a pedra do Mandana não vai abrir. Então, eu tenho que te salvar. Hum... Qualquer... Alguma ideia do que fazer agora? Eu não sei. Fique uma maneira de voltar para o mundo vivendo, eu acho. Você está vivo. Então, você não pertence aqui. Não ainda, de qualquer forma. Hum... Vamos tentar descobrir. Hum... Vazio. Ok, vamos abrir a porta aqui. Não abre. Ela vai me puxar. É assim que a gente enxerga os vivos. E ele estava tipo... E aí eu estava tipo... Eu vejo espíritos. Eles parecem fantasmas. Ok, a gente tem que descobrir uma maneira de se comunicar com eles. Será que se eu cortar o fio que me liga ao dragão eu acordo? Ah, um grande dragão está nessa direção. Não vai rolar. Vamos lá, Logan. Ele está indo para o lado. Ah, tem alguma coisa acontecendo aqui. Ah, tem alguma coisa acontecendo aqui. Deixa eu ver aqui. Caralho! Ah, eu voltei! Cara, consegui! Ah, o que tem aqui? Ah lá. Ah, legal. Você está de volta. Pronto, puxa o teapot de novo. Logan's scream is hysterical. A KK. A KK rindo do Logan. O Logan puto. Se eu for para fora, o dragão me mata, né? Ih, fudeu. Vamos voltar. Tá, não tem como eu sair. O dragão me come se eu ficar aqui fora. A gente tem que sair daqui. Falar com o moleque e dizer para ele que ele precisa... A gente tem que falar com o moleque e dizer para ele que ele precisa conversar com o dragão. Temos que liberar o Kevin Huang da prisão. Como é que a gente faz isso? Vamos lá. E aí, mulher? Queremos falar com ele. Kevin é... Ah, filha da puta. Tá bom, o policial deve saber como que tira o Kevin da cadeia. Esse cara não. Aham. Porra! O policial não quer tirar o Kevin da cadeia. Ah... Pá de aguai é um dragão. Eu... Nunca vi um dragão. Isso é estúpido. Eu não sei o que você está falando. Mano. Eu... 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 Eu estou tentando. Ah, mostra para ela. Por que você está me chando? Como é que faz isso aqui agora? Como é que a gente vai para voltar? Para soltar o cara da cadeia? Vai ser difícil. Eu não tenho nada. Eu não tenho nada. Vamos ter que voltar para cá, para dentro e procurar alguma coisa importante. Vamos ver. Se eu tocar aqui de novo eu volto. Então, peraí. Não dá para tocar em mais nada. Nem no livro, nem nada. A porta... A porta... A porta não abre mais. A porta não abre mais agora. Dá para tocar na árvore? Não dá mais para tocar em nada aqui. É... É doido. Bom, vou descobrir uma maneira de soltar aquele cara, né? Vamos lá. Me parece que só faltou um lugar para a gente olhar e é aqui. Ahn... Vamos interagir com o espelho aqui. Ahn... Ahn... Aquele espelho está totalmente me assustando. Caralho! O espelho me fez... O espelho me fez... Como é que você e a Mondana apenas esperamos para fora? Nós vamos levar de aqui. Mano, nós vamos estar bem. Eu vou cuidar dele. Não se preocupe. Eu quero cuidar dele, não é? Não, eu? Hum... O Logan é um tipo de bebê. Eu não sei o que ele faria sem mim. Caramba, mano. A gente entrou aqui pelo espelho. A guarda lá fora ficou toda doida. Vambora. É ela que tem que me passar. Vamos lá, menininha. Eu nunca que ia adivinhar essa porra. Eu fiquei procurando até achar um espelho. Ou qualquer coisa. É hora do espelho. É hora do espelho. É como no espelho dos Galvanites. A quest de Trollgate, onde os Galvanites estão presos em um prisioneiro e na Wittaken Mine? Não se preocupe. Ela falando de videogame. Isso aqui é o das mulheres. Você esqueceu de novo. Esse é o armário das mulheres. Você não é como o Logan. Ele estaria brilhando como louco agora. Hum... Abre aí. Sim, assim. Não tem como abrir aqui, não? Ela não pode ouvir você. E se eu tocar no espelho, eu apareço aqui? Ah, eu tô no... Beleza. Eu tenho que vazar daqui. Essa policial, ela... Ei, caralho. Tudo é ela que tem que tocar. Então, beleza. Vamos entrar aqui agora no masculino. Senão a gente vai fazer a policial tomar um susto. Ó, o cara tá dormindo. O cara tá dormindo. E eu achei que o Logan... Ó, o cara aí. Ele tá no telefone, ele não vai me ver. Vou tentar pegar a calça dele. Não tem como falar com ele, não? Parque-se de 10 blocos longe. O que é que ele me viu? Tá bom. Eu vou ter que trocar de roupa, não adianta. O que é que ele me viu? Ô, cacete. Como é que eu pego isso aqui sem fazer barulho, hein? Como é que eu pego isso aqui sem fazer barulho? Droga. Acho que eu tenho que ir pro mundo dos mortos. Abrir. Ah, o cara me viu, beleza. Eu tenho que ir pro mundo dos mortos. Abrir. Alguma coisa. Acho que é isso que tem que fazer. Vem pra cá. Ou faz a pia. Pera aí, faz a pia estourar. Não, não tem como. Tá, vai... Ô, carai. É ela que tem que tocar. Eu sempre esqueço. Ah, já sei o que faz já, então. Eu tô com um pedaço da erva comigo, não tô? E o policial tá bebendo café, não tá? Tem que botar o cara pra dormir, então. Vou ter que colocar isso no café dele. Ah, agora foi. Não, não tem como colocar isso no café do cara, não. Ah, nada, nada. Aqui é o maluco, né? Provavelmente é a cela dele. Mas eu acho que é pra fazer isso. Só que o policial não... Só dá pra fazer no mundo dos vivos isso, né? Vamos lá, KK. Ok, esse lugar aqui parece interessante. Vamos tocar aqui. Qualquer coisa espelhada me permite sair de um lugar. Eita, porra. Recebi um pano. Recebi um lubrificante e um pano. Eu vou fazer o que com isso? Ela é meio doida, essa menina. Quer dizer, ela é uma criança, né? De 10 anos. Ela não é doida. Vamos lá. Eu tenho um pano aqui. O que eu faço aqui? O que eu faço, mano? Eu não acho que isso é... Sim. E eu achei... Opa! Espera, funcionou? Parece que é não o outro, então. Meu, eu sempre vou esquecer de apertar a porta com ela. Vamos lá de novo. Eu tenho que fazer algo no... No mundo dos vivos aqui. Isso não é muito ruim aqui. Eu acho que é muito ruim aqui. Sim. Sim, eu acabei de mudar. É hora de ir. Não tem tempo. Vamos lá. Ah... E eu senti louco. E eu senti... Aham. Enrola o pano aqui para a Pia estourar. Nada acontece. Sim, eu acabei de ir. Tá de sacanagem? Ah, eu estou esperando para a chuva descer um pouco. Bem... Novos caminhos, você sabe? Você está pronto para ir? Vamos para a cela do Kevin. Deve ter um espelho do outro lado. Dá para entrar? Caramba, eu não sabia. Pelo cara. Ele parece miserável. Rápido. Toucha essa escravação e espalhe o outro. Que diabos? Como você... Por favor, não diga nada. Não grite. Por que? Para que você possa terminar o trabalho? Você sabe o que? Vá em frente. Minha vida está terminada de novo. Eu não me importo mais. Eu vou te ajudar. Por que eu deveria acreditar em tudo o que você disse? O dano está terminado. Eu não posso dormir. O dragão ameaça meus sonhos. Ele grita. E não me deixe alone. Não agora. Não nunca. O dragão está nervoso e machucado. Não há comida para ele comer. Ele só vai ficar mais hungry e mais hungry. E nunca morrer. É uma agonia. E só vai ficar pior. Mas eu não posso fazer nada. E não por aqui. Então vamos fugir. Me derrubar? Você é sério? Você é sério, não é? Você me derrubou aqui. E agora você quer me derrubar? Hum... Eu estava possuído. Não fui eu que te coloquei aqui. Possuído? Eu não sei se eu entendo. Mas... Talvez eu não preciso. Olha. Se você puder me derrubar daqui. Me ajuda a enviar o dragão de casa. E acabar com esses sonhos. Então, tudo bem. Faça o que você tem que fazer. O guarda dentro da sala tem uma chave para a sala. Ele abriu algumas vezes. Mas eu não poderia te dizer como tirar ele. O que pode me falar sobre o guarda? Leland? Ele é um diabo. O que você faz com ele. Ele vai ter que vir. Acredita-me. Quando desaparecer, eu quero que você chame o guarda para mim. Você quer... Distrair ele? Claro. Eu posso fazer isso. Eu quero dizer... Eu acho que eu posso. O cara não precisa muito de uma excusa para ser um diabo para mim. Eu poderia dar-lhe um. Ahn... Pode me falar sobre o dragão? Meu pai sempre disse que o dragão era a nossa família. O que você fez com a sua família? Isso nos ajudaria a passar por momentos difíceis, se precisávamos. Nós poderíamos chamá-lo de uma vez em cada década ou outra. Não mais do que isso... Se nós estivéssemos... Isso se tornaria uma excusa. Mas nós não estávamos a excusa. Nós fazíamos tudo o que nós deveríamos fazer. O dragão nunca nos curteu. Não. Nós estávamos a excusa por você. É, maluco. Ahn... Eu não matei sua família e foi outra pessoa. Eu vi você. Você os matou como era nada. Então você olhou certo em mim. Esses olhos... Eles são a última coisa que eu me lembro. Antes de tudo ir fechando. Eu, honestamente, não sei o que acreditar. Mas os seus olhos... Eles não são os mesmos. Então eu vou te confiar. Por agora. Ahn... Meus olhos são diferentes. Sim. Cold. Cruel. Um tipo de distância. Você me olhou como eu estava... Eu estava tentando esquecer disso. Ok. Vou trabalhar para te tirar daqui. Ok. Eu... Ok. Quando eu sumir, ele vai distrair o guarda. Aí eu coloco a erva no... Café do guarda. Bill! Vamos lá. Vamos lá. Maluco. Que episódio doido é esse? Esse é o episódio mais doido de todos. Beleza. Coloquei no café. Eu... 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 Me dá as chaves aí. Me dá o chapéu. A chave. Eu vou pegar a roupa dele toda, mano. Ahn... A gente sai de mansinho. Hum... Não. Eu... Eu não consigo desaparecer como tu já consegue. Olha o que estou usando. Eu não consigo sair daqui estressado como esse. Você pode comprarme algumas novas roupas? Qualquer coisa vai funcionar. Qualquer coisa, mas esse uniforme do prisão orange. Tá, ele tem que sair... Puts... Ele tem que sair de guarda. Um uniforme do guarda dá? Leland? Ele é maior do que eu. Eu preciso... Tá bom. Vou te achar um disfarce. Hum... Isso aqui dá, não dá? Beleza, o chapéu vai cobrir a cara dele Caramba, eu vou ter que achar as coisas Para o maluco Se disfarçar aqui agora Vamos vir aqui no banheiro das mulheres Durante o Se eu usar o lubrificante Eu não faço barulho aqui Aí eu posso pegar o que tem aqui Olha só Beleza, pegamos a A camiseta aqui Será que consigo pegar isso aqui Com esse cara aqui Espera aí Coloca uns trapos aqui Nada acontece Tem que fazer a pia entupir 10 metros de distância Ah, que maluco Eu não estou me desculpando por isso Ele saiu Por que ele não concentrou essa merda Bicho, por que tu não concentrou a merda da pia, cara Como tu é preguiçoso Tá, vamos vir aqui para não levantar suspeita, né Olá, KK Aí, o guarda já acordou, mano Acredito que o guarda já Não acordou, não Não, o guarda não acordou, não Aquilo ali é só a sombra dele Não está acordado, não Consegui roupas para o maluco É um pouco pequeno, mas Eu ainda preciso de uma camiseta Uma camiseta Ok, essas são a mesma Minha tamanho, isso vai funcionar Ok, acho que isso é tudo Você, ah, pode Ok, dê-me um minuto Olá Ok, aqui eu vou E, ah, obrigado Eu acho Ele é um policial agora Vamos embora Você também, Randy? Sim, eu tirou ele de certo de fora da pia Eu só fui embora por alguns minutos Eles tiraram ele de certo de fora da minha Lá, quem o diabo faz isso? Você é certeza? Nada de você está faltando, filho? Não que eu sei Ah Ok, deu certo Olha E agora? Ah, filha da mãe Tá Vamos ter que sair pelo mundo espiritual Vamos lá Era meio óbvio, né? Você está pronto para ir? Vamos lá, KK Vamos resolver esse caso Tá acabando Tá acabando Tá acabando Te vejo quando você morrer Disse a KK Aí, acabou Ah Jesus, KK Não faça isso Tudo está bem Tudo está bem lá? Ah KK cuidou de mim Tudo bem, vamos lá Fala para a KK que eu gostei de trabalhar com ela Caramba, mano Que episódio louco, né? Retornei Beleza Eu vou com ele Não precisa da fita e do chá? Não, isso é só para o summoner Descender de longe Eu só preciso estar perto do árbitro Boa coisa também A tia é desgastante De qualquer forma Eu vou com você lá Cara, que loucura Que foi esse episódio Vamos lá É Ele vai conseguir Se livrar da merda toda Com um véu Igual eu me livrei, né? Ele não vai ser culpado Pelos crimes Kevin? Sim Desculpa, eu estava Só me lembrando Minha mãe Sempre me fazia estudar Cucas Me fazia memorizar Recipes de família E meu pai Me daria na cozinha Você sempre O que é que é que é Quando um filho Mas agora Eu me esqueço Mais do que tudo Kevin Wong Outro bilhete? O que é que você está fazendo Kevin? Kevin Ele é louco Pode fazer isso, dragão? Cara, deixa o dragão ir Kevin O risco é grande O risco é grande demais Caralho Eu não matei sua família Eu não matei sua família Kevin Por que o restaurante é tão importante? Porque ele tem sido na minha família Por quatro generações Ele tem sido por quase um centenário Eu não vou deixar isso acabar Não enquanto eu ainda Cano fazer algo Então como é que é, dragão? Dê-me um set de números E eu vou te enviar Para casa Para sempre Maluco Eu não quero que o dragão morra Esquece o restaurante Se junta a gente O que? O que? Jornar vocês? Vocês têm experiência O supernato Vocês procuram um novo objetivo É um Ideal match Para você E eu tenho que trabalhar com ele? O que o que o derrotou A minha mãe Ele não Sim, sim, eu sei Possessão Mas eu ainda tenho que olhar Ele todo dia Toda dia Eu não acredito Eu não posso fazer isso Eu desculpe Por que o que é O que é Ele derrotou Ele derrotou meu irmão Eu consegui Ele Eu posso te desculpe Ah Não vamos deixar Você fazer isso Kevin E como você vai fazer isso? Não é como você pode me parar Só eu tenho o poder De mandar o dragão Mano E só eu E só nós Temos o poder De colocar o véu Em você Espera O que? Você só deixou Os policiais Me derrotarem Em jail? Você não pode Isso não é certo Eu não fiz nada Não ainda Você não tem Por favor Por favor Alguma corporeta Que vai comprar Esse lugar Eles vão destruir Isso E transformar Em uma boutique Ou um condo Minha família Seria morrer Por nada Você não pode Deixar isso Por favor Não faça isso Ah Mandana O que você acha? Eu tenho centenas De artefatos De vida do meu pai Em casa Eu lhe lutaria De pedra E o dedo Para mantê-los Sejam seguros Eu posso Faltar o Kevin Por fazer o mesmo Eu sei A dor Ele é muito bem É uma Dela Caramba Eu acho que a Hwang Estou refletindo Nesse dragão Por muito tempo Qualquer forma Que isso vai Precisa terminar Cara Eu vou ficar Eu vou ficar Com a Mandana Eu acho Que eu vou Deixar o Kevin Eu acho Que eu vou Recuperar A chance Do Kevin Eu não queria Mas vamos lá Malu O dragão Não vai O dragão Não deu Não deu o que ele queria Cara O dragão morreu Ah mano Não sei Sinceramente Ok Mesenga Hora de acordar O que que deu aqui Que eu não consigo mexer Vamos lá Mesenga Levanta Estranho Por que eu tô andando Para de andar Como assim mano Esse não sou eu O demônio Tá em mim Eu tô possuído De novo Você tá falando Com o meu queriça É Eli Eu pensei que eu ia Inscreva-se Ele é raramente Em algum lugar Ok Eu vou deixar Para o seu treinamento Maluco O demônio Tá em mim Jesus Mandana Meu queriça Para agora Eu tô só vendo As coisas O capeta Tá em mim Me escuta Ele É ele É o capeta Eu tô possuído De novo É o capeta Eu tô possuído De novo É tudo ok Sim Claro Eu ainda estou Processando Tudo De ontem Eu queria Eu poderia Me sentir Desculpa De aquele Dragão Mas eu não Ele não Deve dar Kevin Nomem Ele não Deve Deu 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 Carai Cara Sim Complicado E eu tô Possuído Sai da minha Cabeça Que merda Ele sabe Que eu tô Tentando Resistir A possessão Meus amigos Vão me salvar Eles vão descobrir Talvez Talvez Eventual Mas Vai ser Tanto Então Relaxa Eu posso Focuse Com você Deu 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 Minha cabeça Lá 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 Vou ficar Gritando Caramba Maluco Episódio Doido Da Porra Vamos lá Vicky O O Caramal tá aqui Ahn 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 Quem consegue me ouvir Ahn Isso não tá acontecendo Me ajuda Será que a KK consegue Ninguém consegue me ouvir Cara Maluco Desisto Ele me possuiu Já era Será que a KK me Logan KK Ahn A KK consegue me ouvir KK sou eu Melquiri Tá me controlando Diz pra ele A KK Carai Foi embora Velho Caraca 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 E agora Onde estamos indo Filho da puta Sai de dentro de mim Os Anavald vão encontrar você Eles vão te parar Ahn Você estragou tudo Você tem corrido Por horas Não tá cansado Qual o seu plano Ele quer se livrar de mim Ahn Meus pés Dóem Ahn Qual o seu plano Se eu tô Se eu tô com problemas A culpa é sua Eu sou humano Eu sou humano Se lembra O que é engraçado Eita porra O Eli Oh, é você Me mate Eli Frita esse cara Ahn Ahn Oh meu Deus, shut up! Sim, meus filhos dizem isso quando disseram para limpar o seu quarto. Acho que é muito bom para eles. Aqui é um contato. Não é tão ruim quanto para você. Como você encontrou-me aqui? Oh, isso? Eu tenho a sua signature de energia, lembra? De a rituada? O... o quê? Você esqueceu disso, não? Nós não conseguimos encontrar você antes, porque só conseguimos compreender a versão de você que possui aquele corpo. Então, sabe, obrigado. Você realmente fez nosso trabalho muito mais fácil. Mais fácil, né? Eu sei onde vem seu poder, FIREMAGE. Eu sei como funciona. Você acha que eu não posso manter minha própria contra você? Eu? Não, eu não pensaria disso. Eu sou apenas uma distração. Ah? Ahahahah! Apagaram ele de novo. Um ano e uma semana atrás, Bar do Bronx. Maluco! Bom, galera, eu vou encerrar por aqui. A gente continua isso aqui no próximo vídeo, senão a gente não vai acabar nunca. Fui!